O projeto Quintal do Céu, ele, inicialmente ele surgiu no coração de algumas pessoas. E nós sentimos a necessidade de fazer um culto simples, descalço, com uma fruta, de abordar pessoas e de evangelizar. Nós procuramos fazer algo que traga paz para as pessoas. De estar mais em contato com outras pessoas. Aqui no Quintal a gente tem pessoas de várias denominações e pessoas que viram pelo Facebook e vieram. Eu abri o Facebook e falei, vou ver o que é essa arvorezinha aqui. Aí eu entrei na página deles e mandei um recado, perguntando como que era, como que funcionava. No sábado seguinte, a gente acordou cedo e falou, vamos lá para ver como é que era. Pessoas que receberam publicação e no outro sábado, porque receberam um presente, voltaram. E uma moça chegou ali me pedindo, presenteando eu com um CD de louvor. Eu aceitei e achei interessante estar vindo aprender sobre mais, compartilhar com os jovens. Estou tendo uma experiência muito diferente com Deus. Hoje o Deus, eu sinto que eu posso tocar Ele, eu sei que Ele está comigo o tempo todo. Estou começando a aprender um pouco mais sobre Deus. A experiência que Deus preparou para a gente foi incrível. Então, esse contato com a natureza, o contato com os irmãos, foi bem importante para mim. Porque eu sempre quis estar ativo no trabalho de Deus. Toda aquela experiência que eu sempre quis ter com Deus, estou experimentando aqui. Nós procuramos fazer algo que traga paz para as pessoas. Então, isso é muito importante. E também a questão da simplicidade. Atualmente, nós estamos envolvidos em uma realidade muito consumista. Desde nove anos para cá, desde que começou o quintal, o meu consumismo reduziu muito. O meu estresse reduziu e eu tenho sentido efeitos físicos dessa redução. E a minha semana, a comunhão com Deus é tão grande, que não importa o que aconteça. A minha semana já inicia bem e ela termina bem. E aqui todos são iguais. Todos são igualados pela situação de simplicidade. E com o objetivo em comum de somente adorar a Deus e de levar a Deus as outras pessoas. Deus foi o maior pedagogo que existiu. Ele sabia a forma que ele tinha que falar e que atingiria aquela pessoa. Uma coisa que me toca, mexe comigo, pode não agradar você, pode não te atrair. Mas eu acho que cada um tem o seu valor. E de uma forma natural, as pessoas que participarem, elas vão sentir a presença maior de Deus. porque nós estamos em meio a sua criação. E de uma forma natural, as pessoas que participarem, elas vão sentir a presença maior de Deus.